Transcrição e Legendas Pedro Negri Hum, é tão delicado Sua pele merece mais do que um sabonete Novo Lux Luxo Ele me deixa super protegida Quero experimentar o que a vida tem de melhor Terei o melhor por tudo que faço Novo American Express É azul, é diferente E quanto mais você usa, melhor ele fica Porque tem juros e anidade decrescentes O importante é dividir E ainda conta com serviços American Express E as recompensas do programa Membership Rewards Ligue 0800 781080 Agora mesmo Para ter 50% de desconto no primeiro ano American Express Credit Outra maneira de saber que você pode mais Explica o Mivi da Iupa Eu não sou fresca, eu sou refrescante Eu não sou molenga, eu sou cremosa, eu não sou azul Eu não sou da cor do sol, eu não sou maria mora Eu só me derreto, eu não sou dura porque gosto de uma mordida Eu sou uma novidade no mundo de sorvete velhos demais Surpreenda seus sentidos Chegou o Mivi da Iupa Patrick Schwaes falando português Bem queridinhas, parece que tudo se resume naquela velha decisão Estilo ou substância? Melhor assistir no Telecine Telecine, filmes com som original Opa, um Corsa Onde é que nós saímos, hein? Bem debaixo de um motor 1.0 Mas com aquele porta-malão ali, não existe Eu conheço 1.0 Impossível com um porta-malão desses Desde quando você entende de carro? Eu entendo de porta-malão Novo Corsa Sedan Super O único 1.0 Sedan do Brasil Porta-malão, hein? 1.0 Meu gente Essa festa de formatura do bloco passado Era A little bit boring A não ser que você goste de brincar De um jogo que é assim, mais ou menos Saber quem é, como era E tentar adivinhar Quem é, como era Cada uma daquelas pessoas Fotografadas Uma depois da outra Eu estava quase esperando Que tivesse o orador Da formatura Felizmente não Enquanto isso, no bloco passado O Titanic ganhou mais um prêmio De fotografia E tudo indica que ele O Titanic, no mínimo Alcance o Ben-Hur No bloco seguinte Vai ser anunciado O melhor diretor E tudo indica Que o melhor diretor Premiado Seja O diretor do Titanic O nosso Cameron Oscar 98 Apoio Organics Força desde a raiz Beleza até as pontas American Express Credit Outra maneira de saber Que você pode mais Sempre livres Línea Para a mulher de hoje Proteção de amanhã Chevrolet Andando na frente E Lux Luxo Existe um Para o seu tipo de pele Cada era Tem um segredo De beleza Diferente Organics É o único shampoo Com glucosil Um nutriente natural Fonte de energia Para deixar seus cabelos Fortes Brilhantes E saudáveis Desde a raiz Descubra o segredo Para ter cabelos Bonitos Como Organics Organics Força desde a raiz Beleza Até as pontas Explica o Mive Da Iopa Bom Muito bom Cremoso Macio Frutas Muitas frutas Frio Princesas Deuses Ninfas Serias Mandidas Castelos Abraços Bensos Repisos Bolsão Bem Não tenho palavras Surpreenda seus sentidos Chegou o Mive Da Iopa Bom Titanic ganhou o seu décimo Oscar Impressionante Eu acho que se esse rapaz Esse senhor O Cameron Pedir agora 400 milhões de dólares Para o seu próximo filme Vai ter algum maluco Que vai dar É impressionante A capacidade que ele tem De gastar o dinheiro dos outros Mas mais impressionante ainda É a capacidade que ele tem De fazer esse dinheiro voltar Nesse momento Titanic já rendeu Mais de um bilhão de dólares Nas bilheterias E deve ter mais Uma quantia Bem razoável De grana entrando Com subprodutos Que daqui a pouco Estão pintando Como vídeo Exibição Aqui e ali E assim por diante E vai ganhar Seguramente A menos que Aconteça um milagre Qualquer Desses impossíveis Para a academia Na academia Que é outro filme Que não o Titanic Ganhar Particularmente Eu ia ficar feliz Se ganhasse o Full Monty O Tudo ou Nada Ou se ganhasse O LA Confidential Mas de qualquer maneira Não dá para deixar De reconhecer O esforço A capacidade A habilidade Do James Cameron Em conduzir Esse imenso Transatlântico A um bom porto Eu acho fantástico Eu acho fantástico Sabe-se que o cara Fez de tudo Ele trabalhou com câmera Ele trabalhou com a luz Ele fez o cenário Ele se meteu Em todos os departamentos Do filme E fez Do Titanic Um filme pessoal Um filme que eu acho Que até dispensa atores A bem da verdade A grande interpretação No Titanic Não foi nem considerada Acho que não foi citada Muito pela crítica E não foi indicada Para a academia Que é a Kathy Bates Que é primorosa no filme Eu acho o trabalho dela Muito legal Mas parabéns Para o James Cameron James Cameron Que dirigiu o filme Que você em breve Vai poder ver aqui No Telecine Ver ou rever E rever e rever Eu acho que é um filme Que tem Além do apelo emocional Evidente A história de amor Aquele amor Que não naufraga jamais Que sobrevive à eternidade Tem também Um imenso arsenal De recursos De efeitos Que o cinema Coloca aí na tela Coloca diante dos olhos Da gente E que De alguma maneira É delicioso É atraente É gostoso de ver É Eu ficava pensando assim Será que É necessário Gastar tanta grana Para fazer um filme E fazia conta E dizia Meu Deus do céu Com o dinheiro gasto No Titanic A gente aqui no Brasil Ia poder fazer aí Um Mais ou menos uns 400 filmes Provavelmente dos 400 filmes Uns 40 bons Bom Ele fez com 200 Um só E tá se entupindo aí De prêmio E de grana Boa sorte Oberto Pasolini Producer Goodwill Hunting Laurence Bender Producer L.A. Confidential Arne Milsson Tristan Curtis Hansen And Michael Nathanson Producers Titanic James Cameron And John Landau Producers And the Oscar Goes to Titanic Titanic Prison V Ha Son Ha O que é isso? 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 O que é isso?